Jornal de Olho no Lance, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais. Agora na cidade de Itamarandiba, bate um papo com o grande artilheiro Arthur. Artilheiro em várias competições e tem uma história identificada com o Atalanta, uma das camisas mais fortes de toda a região. Ele fala então, ele conta para nós um pouco da sua história. Artilheiro Campeonato Municipal, Copa do Lobo, Copa Aranás, enfim. Foi muitas artilharias durante esse tempo jogando futebol. Pelo Atalanta, graças a Deus, foram mais de sete troféus de artilheiro no Municipal. Copa do Lobo foram seis, regional foram alguns aí pelo regional. Pelo Atalanta fica o artilheiro da Copa Aranás. Copa Integração com a Seleção em Itamarandiba, em Coluna. Em Diamantina, pelo Tijuco, pela equipe do Vila Operária tradicional também. Graças a Deus, tenho oportunidade também de jogar na região de Montes Claros. Bocaiuva, campeonato pelo time de Dolabela, grande equipe, vários atletas profissionais. E aí, né? Agora ficando velho, agora passa o bastão para os mais novos. E aquele gol de falta que você marcou no Municipal de 2020 contra o Independente, como faz para acertar um chute daqueles? Ali tem que estar, né? Tem que ter o tino mesmo, porque ali já era 44, acho, no segundo tempo. O jogo estava 2x2, né? E chuva, muita chuva. Surgiu a oportunidade de pegar a bola, a distância era grande, mas a confiança estava confiante, né? E podia acertar um grande chute, né? A lá, o Roberto Carlos na época pegou uma trivela, né? E a bola morreu na gaveta, graças a Deus. O grande artilheiro Arthur falando, o que é que faltou, por exemplo, com um lance que você gostaria de ter realizado? Uma conquista que não veio. Ah, sem sombra de dúvida, foi a Copa Integração dos Vales, né? Foi na final que a gente chegou, né? A seleção de Itamarandiba, que fizemos grandes jogos, né? Mandamos, eliminamos grandes equipes, como a Aranagem Capelinha, né? Nas fases classificatórias já. E foi uma pena, né? Que foi dois empates, um empate 0x0 aqui, né? Com grandes chances de a gente ter saído vencedor. O goleiro de Minas Novas foi muito bem, pegou muito. Fomos para o segundo jogo para tentar a vitória lá em Minas Novas. Saímos atrás do placar, conseguimos a virada, jogando muito, mantendo a posse de bola, rodando bola. E com infelicidade, tomamos um empate lá e não conseguimos sair vitoriosos. E foram os pênaltis, né? E, infelizmente, não sagramos os campeões, né? Mas foi, se pudesse voltar, se nós já marcamos um gol, seria aquele jogo, né? Era um jogo de decisão e muito importante para nós aqui da cidade. Jornal de Olho no Lance, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais.